Bora, boy! Bora, véi! Boi, boi, boi! Cavaleiros do Forró, volume 7, não tem ressaca! Posso beber? Vai! Até o dia amanhecer que acordo novo, bebo de novo, só alegria! Arrudeado de mulher, não tenho hora pra chegar Até desligo o celular Eu dou a carga toda, fico logo de boa Eu ligo o som do carro, num ruído danado O meu esquema é pesado e eu boto o pegado Por quê? Não tem ressaca, não tenho nada Posso até misturar, sei que vou aguentar Não tem ressaca, não tenho nada Eu quero mesmo é me divertir Bebo, 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 bebo Um uísque ou cachaça ou cerveja gelada Bebo, 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 bebo Depois dou um curtir, dou tudo outra vez Cavaleiro, sou um bim e sete A chibatada é assim, babai! Posso beber? Até o dia amanhecer que acordo novo Bebo de novo, só alegria Arrudeado de mulher, não tenho hora pra chegar Até desligo o celular Eu dou a carga toda, fico logo de boa Eu ligo o som do carro, no moído danado O meu esquema é pesado e eu volto pegado Porque... Não tem ressaca, não tenho nada Posso até misturar, sei que vou aguentar Não tem ressaca, não tenho nada Eu quero mesmo é me divertir Bebo, 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 bebo Uvo, esqui ou cachaça ou cerveja gelada Bebo, 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 bebo Depois dou um cochilo, tô pronto outra vez Doido é doido, não tem ressaca, não Ai! Não tem ressaca, não tenho nada Posso até misturar, sei que vou aguentar Não tem ressaca, não tenho nada Eu quero mesmo é me divertir Bebo, 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 bebo O uísque ou cachaça ou cerveja gelada Bebo, 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 bebo Depois dou um cochilo, tô pronto outra vez Bebo, 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 bebo Bebo, 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 bebo Obrigado.